Que o brasileiro é apaixonado por carros, todo mundo sabe. Mas a grande questão é que, atualmente, essa paixão tem pesado bastante no bolso. Estudo divulgado pela plataforma Cupom Válido mostrou que o Brasil é o quinto país mais caro do mundo para se manter um carro. Além da paralisação da indústria por conta da pandemia, a desvalorização do real perante o dólar é um ponto importante nessa questão. É o que destaca o economista Roberto Troster. Boa parte dos componentes de um automóvel são importados. A cada vez que é desvalorizado o real, o preço desses componentes em reais fica mais caro. Então, um componente que custava um dólar no começo do governo Bolsonaro custava equivalente a quatro reais. Hoje, o dólar está cinco e meio. Então, ele aumentou 37,5% só por conta disso. E, com isso, aumentam custos de manutenção do veículo. O estudo é baseado em uma proporção do custo para se comprar e manter um carro sobre a renda mensal salarial de cada país. O líder desse ranking é a Turquia. Por lá, a população tem que dispor de 652% do rendimento médio anual para arcar com os custos de um veículo zero quilômetro. A lista segue com a Argentina, Colômbia e Uruguai. Por outro lado, Austrália, Estados Unidos e Dinamarca são os países mais baratos para se manter um veículo. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos.